Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no bairro São Francisco e vou começar esse passeio a partir da rua Clarim do Amorim. Olha só, da onde eu estou dá pra ver uma belíssima parte da cidade de Palmeira dos Índios. Foi por isso que eu decidi começar esse vídeo por essa rua. Esse vídeo foi gravado dia 1º de janeiro de 2022. Desejo a todos vocês muita saúde, prosperidade e felicidade. Nesse vídeo vocês vão ver como está o bairro São Francisco atualmente. Vocês lembram como eram as ruas do bairro São Francisco, todas na terra? Quase que não tinha calçamento, pois isso agora mudou. O bairro está lindo. Pessoal, assistam o vídeo até o final para ajudar o canal Palmeira e Nordeste aqui a crescer. Tchau. 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 já está toda asfaltada olha só como ficou bonita e essa rua aqui vai até o Atacarejo e essa rua aqui vai até o final fazendo esses vídeos eu estou descobrindo ruas que eu nunca andei olha aí, primeiro dia do ano o pessoal comemorando o feriadão e essa rua aqui vai até o final e essa rua aqui vai até o final e essa rua aqui vai até o final e aí 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 Se inscreva no canal. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu dei uma cortada no vídeo. Vou finalizar descendo essa ladeira da rua José Amaral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.